Júlia! Janela! O que é isso? Ah não, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito! Como é que eu tô sozinha agora no mundo desse jeito? No mundo não, eu não preciso contar pra alguém, eu preciso falar... Calma, ovelha, ovelha, tá, é o seguinte... Tá, ela não vai me responder. Tá, eu preciso encontrar alguém que eu possa contar, que eu possa me ajudar. É, deixa eu ver se tem alguém por aqui... Preciso muito falar, eu não acredito, a gente tá correndo perigo. Jurema, bota aqui! Jurema, bota aí, não, não me deixa, bota aí. O que é isso? Não, não me deixa, não, calma aí, calma aí, calma aí, ó. Ó, vamos conversar. Vamos conversar, ó. O que é isso? Jurema! Júlia! É tu, Júlia, Júlia? Nossa, ainda bem que... Ah, pera aí que eu tô resolvendo os problemas aqui. Ô, Jurema! Ah, tá bom, tchau. Tá, então, enfim... O que é isso? Júlia, nossa, graças a Deus, ainda bem que tu tá aqui. Meu Deus, tá. Ai, seguinte, a gente tá correndo perigo. Tipo, muito perigo. Legal, tchau! Júlia, é... Júlia, eu sei que... Júlia, vem cá. Ai, o quê? Eu sei que a gente, né, acabou discutindo aí, última semana e tal, por causa que... Eu não lembro, não. É, a gente brigou, lembra? Por causa do dinheiro da escola lá, que eu peguei impressada. Não, eu não lembro, não. É, enfim... A gente tá correndo perigo, Júlia. Ferrou, 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 ferrou. E...? Vai ter um tsunami, Júlia. Ai, meu Deus. Tu não vai acreditar em mim. É um tsunami de... M&M. Um tsunami? De M&M. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tsunami. É, exatamente, exatamente. A gente vai morrer. Ai, não, 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 não. Júlia, para de gritar que tá desmovido. Não, 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 não. Júlia, para de gritar. Ai, meu Deus. Júlia, calma, vai ficar tudo bem, tá? Eu prometo que... Ai, meu Deus do céu, ela é muito escandalosa. Por que eu fui falar? Júlia, é, escuta aqui. É brincadeirinha, tsunami. Não, não, não. Tá, eu não quero saber. Eu vou começar a pegar madeira. O quê? Então, Júlia. É, já que vai vir esse péssimo tsunami de M&M. É, eu acho melhor. A gente vai comer tudo. Não, a gente vai ser soterrada por M&M's e vai morrer embaixo da terra. E vai comer tudo. Pode ser. Mas, escuta, a gente tem que construir uma base para sobreviver a esse tsunami, né? Ou uma casa. Mas o que é tsunami de M&M? Tá, Júlia, é que assim, um M&M, tudo bem. Dois M&M's, tudo bem. Agora, trilhões de milhões de milhares de trilhões de M&M's. Melhor ainda. Melhor ainda que a gente come todos os M&M's. Tá, e se o M&M não te deixar respirar, por exemplo? Não, mas eu consigo comer tudo. Olha só o tamanho da minha boca. Ai, nossa. Tá, 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 tá. Tá bom, é grande mesmo. A galinha, me protege dessa louca. É, então... Então, tá bom. Achei que eu consegui, tipo, uma base, assim, pra... É, a gente deveria construir uma base pra nos proteger do tsunami de M&M. Porque a gente nunca morre num tsunami de M&M. Ah, então tá bom. Eu vou construir a minha base. Tchau. Pera, que ferramenta é essa? Por quê? Tu tá no mundo e não fez nada ainda. Vai dizer que você acabou de entrar aqui. É... Eu acabei de entrar aqui. Recebi a notícia do tsunami e aí... Parece que... Ah, então pega e sai de presente. Sério? Caraca. Ah, mas depois você tá me devendo, ó. Você tá me devendo um ferro da pá, três da picareta e três do machado, tá bom? Enquanto dá isso no total, tu lembra da rola de matemática ou não? Ah, é. Dá sete e hoje tá achando que eu sei fazer conta, não? É. Eu não sei, né? Que da última vez, quando eu te emprestei a borracha, tu falou que era por dois dias e ficou com ela. Tu tá me devendo, tu parou de ir lá. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Você vai me pagar aí, ó. Tá, escuta aqui. Ô, Julia, escuta isso. É, eu acho que seria uma boa se a gente tentasse construir alguma coisa com material mais resistente do que madeira, porque madeira pega fogo, né? Dá pra você parar de reclamar? Não tá reclamando, eu só quero o melhor pra gente. O M vai pegar fogo agora na madeira? Pelo amor de Deus. Pode pegar fogo, pode arrastar a madeira mais fácil. Então vamos fazer o seguinte, eu vou construir a minha sozinha, tá bom? Quê? Não, 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 tu não vai construir sozinha. Eu vou construir sozinha. Não vai não, a gente vai gastar duas vezes os nossos materiais. Não, vamos não. Eu não vou deixar isso acontecer, a gente vai construir uma base só, porque a gente vai estar mais protegida e vai gastar menos materiais em menos tempo. Vamos logo. E como você vai fazer de madeira? Porque eu tô mandando você fazer de madeira. Julia, pedra é mais resistente que madeira. Não quero saber, pedra é feio. Tá, tá bom, calma. Tá. Vou fazer de madeira. E se reclamar, eu vou fazer a minha sozinha. Cadê a ovelha? A ovelha podia ser uma melhor... Ovelha. É... Ovelha. Oi. É... O que é isso? É mal-straço contra os animais agora. O que é isso? Julia, escuta aqui. A única companhia aqui sou eu. E se reclamar também, ó. Toma, toma, toma aí. Ai, que isso? Jogou um ovo em mim. Tá, Julia, escuta aqui. Tá, 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 tá. Tá, escuta aqui, ó. Eu vou fazer de madeira. Aqui é a minha voz da sabedoria. Ai, meu Deus. Tá, tá bom. Vamos fazer de madeira logo então. Mas a gente vai fazer por dentro com essa coisa aqui. Pedra. A gente vai fazer por dentro de pedra e aí a gente não sofre perigo. Ah, é? É. E daí por fora, pra ficar bonitinho. Não, então por dentro vai ser de madeira. Porque dentro é mais importante. Não, fora é mais importante. Ai, que saco. Então vai ser de madeira por dentro e por fora de pedra. Hum, não. Vai ser por dentro de pedra e por fora de madeira. Para de reclamar. Não, eu vou embora, hein. Eu morro nesse tsunami como tudo. Não quero nem saber. Que isso? Não, não, não. Tá, ó. Tá, fica tranquila. Ó, vai dar tudo certo. Ah, eu não disse. Não é pra fazer assim. Sai. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Julia, para de ser fresca. A gente tem um tsunami pela frente. Vamos logo. Você tá trocando... Ah, não. Ah, não. Tá ficando muito breve isso aqui. Pelo amor de Deus. Ai, Julia. É tsunami. Tu tá brincando. O que é isso? Para de quebrar. Vamos logo. Tá ficando brega. Ai, meu ouvido. Ai, não. Gente, que eu boto a madeira certa. Tá, o que eu tenho que fazer então? Eu vou botar o chão de pedra. Bota a pedra em volta da madeira. E no chão. Sai daí. Aí é pra ser parede. Meu Deus do céu. É, ouviu? Ai, meu Deus do céu. Ai, você só trabalha com o chão do céu. Julia, essa ideia foi minha de fazer a base. Eu não sei nem que você tá se metendo tanto assim, então. Não, foi. Foi sim. Mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Ó, escuta aqui. Eu vou construir aqui por fora, revestir então de pedra. E eu preciso de mais pedra. Ainda bem que você... Julia, você pegou algumas pedras aí? Pegou, né? Eu peguei. Calma aí. Espera aí que eu tenho que tirar aqui do meu bolso. Calma aí, calma aí. Eita. Calma aí. Oi, Jurema. Essa é Jurema? Hã? O que? Nada, nada. A tua galinha de estimação maluca aqui fala. Ah, tá. Então, pega aí. Hã, valeu. Peguei bastante pedra. Pega tudo aí. Ca... Cara... Que isso, Júlia? É porque eu tava mineirando. Nossa, você também nem pra... Meu Deus. Quer mais? Não. Obrigada. Tô bem. Você quer mais, eu sei. Não, eu não quero mais. Eu tô bem. Obrigada. Escuta aqui, Júlia. Eu acho que a gente vai se ferrar muito nesse jogo, sinceramente. Pega mais. Eu sei que você quer mais. Não, Júlia. O meu inventário tá cheio de pedra já. Eu não quero mais. Eu tô droppando. Aí tem um monte de pedra ali pra você. Ótimo. Nossa Senhora. Vai lotar o inventário de... Ai, ai, ai. Bom, tudo bem. Vai. Quanto mais pedra, melhor. Mais resistência. A gente tem mais chance de sobreviver contra o tsunami. É, deixa eu... Tá reclamando de quê? Se for reclamar, ó... Eu não tô reclamando. Eu já faço minha base sozinha. Mas eu não tô reclamando. Para. Oxi. Calma aqui. Ai, meu Deus. Você sabe que você só implica com as coisas, viu? Mas eu não fiz nada. Ai, meu Deus do céu. Eu não vi nada. Júlia, para de falar comigo, tá? A gente só tá aqui pra sobreviver e depois nunca mais eu vou falar contigo. É assim, então. É, é bem isso. Ah, é. Então você pega minhas ferramentas e... É assim, você pega minhas ferramentas e fica enchendo meu saco ainda. É, é isso mesmo. E não quer falar comigo? Agora você vai falar. Não, obrigada pelas ferramentas e tudo. Pode pegar de volta. Não, a base vai estudar jurema e não tu. Ah, é. Agora é assim. Aham. Que isso? Ah, não. Tá ficando bonito. Eu vou fazer uma obra aqui. Que? Como assim uma obra? Que isso, Júlia? Tá maluca? Tá tudo bem. Não tem problema. Eu vou deixar ter os teus surtos aí. Eu vou fazer aqui mais um andar de pedra. Porque assim, né? Bota aqui assim. Ah, não. Você é muito brega. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma obra aqui. E aí deu, né? É a minha pá super poderosa. Tá, tu pode me dar mais ferramentas, as tuas ferramentas de volta? Não, ninguém mandou você devolver. Eu quebro o teto. Fica aí sem ferramenta. Eu quebro o teto. Eu quebro as coisas com a mão. Tá bom. Eu acho que a gente não vai sobreviver esse tsunami por causa dessas tuas birras idiotas. Ah, é? É minha, né? É, tua birra idiota. Eu tô revestindo o teto aqui ainda, que você já tá aí dentro e me abandonando. Tô mesmo. Júlia, entra aqui logo, porque eu acho que eu tô ouvindo um barulho muito estranho. Júlia, cadê tu? Eu tô ouvindo barulho de nada. Júlia, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Rápido. Aqui, aqui, aqui. Pode esperar? Eu tô terminando de tapar agora, você cega aí. Ai meu Deus, tá bom, vai logo, vai logo, eu tô com medo. Cadê a porta? Eu não quero morrer sozinha. Vem cá. Não, porta não tem, Júlia. Porta é muita coisa. Vem, deixa eu pegar. Ah, mas é porta, o quê? Sim. Tá, então abre logo a porta e vem logo. Caramba. Então, vai te reclamar. Ai, Júlia, o que a gente vai fazer agora? É, o que a gente tem que fazer? Ai, tô com medo. Júlia, eu tô ouvindo um barulho estranho, eu tenho certeza. Barulho? É, só que a gente, pera, a gente não fez nenhuma janela, né? Ah, tem que fazer uma janelona, tem que fazer uma janelona. Tem que fazer uma merda, uma merda. Júlia, que isso? Não, calma aí. Júlia, Júlia, calma aí. Deixa eu fazer a obra. Júlia, o tsunami tá vindo. Caramba, o que é isso? Fazer uma janela assim. Meu Deus, não, 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 não. Júlia, não, Júlia, tapa. Não, assim, a janela. Júlia, olha o tamanho dessa coisa. Não, 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 não. O tsunami, vai, vamos. O tsunami de M&M. O que é isso? Meu Deus, está vindo na nossa direção. Júlia, fecha isso, Júlia. Volta. Não, calma, eu vou deixar uma janela. Não, eu não quero, eu não quero. Júlia, não. Júlia, Júlia, não, não, não. Meu Deus, ah, não, ela foi sugada. Não, 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 não. Ah, não acredito. Ai, quer saber? Ai, é mimi gostoso, vai. Tchau, 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 tchau.